Gente, já tá quase tudo pronto, aqui a mesa de doce tá pronta, bem rapidinho, depois eu coloco a foto que o Dani tirou aqui que fica melhor. Aí aqui a mesinha de presente, cadê? Só que ainda não tem quase nada que ninguém chegou. Aí ó, aqui vai ter suquinho e ali vai ser a mesa de comida, ó. Mas aí depois, eu vou colocar a foto aqui da decoração depois, vocês vão ver umas fotos profissionais que o Daniel fez. Tchau, tchau. Tchau. E aí, paizão, o que você acha que é, hein? É menino, né, cara? Olha aqui, ó. Coração azul, meu amigo. É isso daí, né? Fechado, um time azul. O que você acha que é? Eu acho que é uma menina. Uma menina? Escuta esses dois aí, não, porque eles não entendem nada. É uma menina, né? Menina, né? Coração do pai. Nath, o que você acha que é? É menino. Menino? Certeza, né? Quase. Qual é a opinião, qual é a opinião de vocês? Menina. Pro nenê. Pro nenês. Menina? Todos menina, né? Menina, né? Aí pessoal, qual é a opinião de vocês? Pro nenês. Menina, cem por cento? Cem por cento. A opinião de vocês, tá dividido aí ou não? Aí, ó, menino. Fechou. E a opinião da mãe? Menina, a mãe sabe de todos os casos. Vovó, qual que é a opinião da avó? É menina ou é menina? Não, é menina. É menina, cem por cento? E a Júlia, acha que é o quê? Menina ou menina? Menina. E vocês, qual que é a opinião de vocês? Eu torço por uma menina. Uma menina? Eu acho que é bom. E você? Uma menina também, né? Olha lá, o tiozão, o tiozão coruja. É o quê? Menina ou menina? Menina. Tá dividido o casal aí, então? Hã? Menina. Menina, menina, vamos ver. Há. Qual que é? Menina ou menina? P.A. P.A.? P.A.? E aí, tiazão, e aí? É menina, né? Que que é isso? E aí, Neve, qual que é? Olha aqui, ó. Menina, rapaz. Menina, né? Tá pegando, Diego? Dá um sonho de motor. P.A. P.A. E aí, menina ou menina? É molequinha do tio. Molequinha do tio, né? Molequinha, ó. Aí, ó. Podia ele tirar foto da... Laís, e aí? É menina ou é menina? A Nene. A Nene é a tio da tio, ó. Que coisa linda, meu. E o Daniel corrompido? Olha, então, aí é que tá. Eu acho o seguinte. Ah lá, foi tudo pra pra mim. Eu, na verdade, assim, eu tô com o coração... Eu tô com o coração azul, mas é o seguinte. Tem hora que eu acho, sinceramente, que é rosa. Imagina, uma menininha de tchutchu. Seria maravilhoso também. Perfeito. Ó, eu acho assim, se ele aparecer com o bisapis, alguma coisa que eu vou assistir as restas, aí eu acho que vai comprar. Olha só, olha só, olha só, olha só, assim, né, cara? Eu acho que é uma coisa de cegra. Olha só, eu vou até sair daqui. Eu vou até sair daqui porque tá ficando meio estranho isso daqui. Cadê Baby Lu? Baby Lu? Tá cheio de fio aqui. Baby Lu, é menina ou é menina? Menina, né? É Laura? É suculosa? Não, é Laura? Como é que é o nome do Nene? Luísa. Vou demorar 20 minutos. Sem dúvida. Pode? Gente, primeiro eu queria agradecer a presença de cada um e vou começar a chorar já. Não consigo. Chora que a gente chora junto. Primeiramente. Já vai. Primeiramente, eu não acredito que isso tá acontecendo, só pela graça de Deus mesmo. Ai, meu Deus. Espira fundo. Gente, vocês foram escolhidos a medo. Não é todo mundo que sabe ali. Não, não por nada, mas é que todo mundo sabe já o que aconteceu, então a gente tem muito medo. Então, todos vocês sabem toda a nossa trajetória pra chegar até aqui. Eu tô sem coisa. Eu tô feliz. Oxigênio. Puxa pelo nariz. Puxa pelo nariz. Puxa pelo nariz. Puxa pelo nariz. Engole o ar do bexiguinho ali. Gente, mas é isso. Eu queria agradecer o presente de vocês e primeiramente agradecer a Deus, porque sem ele nada disso seria possível e ele não teria colocado essas pessoas que são vocês na nossa vida também. Não teria colocado o Leandro também na minha vida, só ele poderia passar isso comigo. E é isso, gente. É lógico que eu vou falar aqui, né, minha frase de impacto no final. Realmente, verdadeiramente, a vontade de Deus é boa perfeita e agradável. Graças a Deus. E a gente vai orar antes de cortar a aula. É uma oração, breve. Vamos lá, gente. Agradecer, né, aquele que deu o presente pra gente, né, porque só Deus mesmo pra dar esse milagre pra gente, né, mãe? Senhor Deus, nós te agradecemos, pai, por esse milagre que o Senhor nos deu, pai. O Senhor nos presenteou. Senhor, nós nos constrangemos, pai, diante de tanto amor seu por nós, pai. E é maravilhoso, pai, poder ter a Nádia ao meu lado, ter uma mulher guerreira como ela, pai, e lutar nesse sonho junto com ela, pai. Obrigado, Senhor, por permitir tudo isso, pai. Obrigado por cada um que está aqui hoje, pai. Realmente são pessoas especiais pra nós, pai. Agradecemos a oração de cada um, pai. O que cada um dedica de tempo orando por nós, pai. O Senhor retribui em dobro pra cada uma dessas pessoas, pai. É assim que nós oramos, pai. Nós agradecemos, Senhor. E nós, desde já, pai, consagramos a vida do nosso filho a Ti, pai. Pois sem o Senhor na nossa vida, pai, nada disso seria possível. Amém, pai. Tem pessoas que estão contando aqui que não puderam vir, ou que pela barreira tinha alguns oceanos, e alguns estados e outras cidades também não puderam estar aqui, mas elas vão acompanhar os vídeos. Então vamos lá, né, pai? Vamos lá, pai. Vamos lá, pai. Ah, vamos passar aqui. Tá, tá pra pegar isso aí? Calma, meu Deus. Não, Luísa, para de pegar os dois. A Luísa. Não, Luísa, para de pegar os dois. É a Laura. É a Laura. Coração de mãe Luciana. Só o rosa, hein, Daniele. Ó o barido. A Laura. Aqui, amor, ó. É o rosa, hein. Ó a Tânia. Agora que ninguém quer socar aqui assim, eu vou levar. Ai, capitão, tá caindo. Ó a Tânia. 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 Ó a Tânia.